Oi, pessoal, tudo bem? A imagem tá rindo que a gente tá no escuro, agora ficou claro. Viemos alegrar o Vini. A gente tá muito abalado, a família toda, com o que aconteceu com ele. Ele tem que ficar seis semanas deitado, engessado até o peito. A gente tá muito chateado. E eu sei que há muito tempo ele tava me pedindo um fone de gamer. Mas tava passando no chão, que agora a gente comprou pra ele vir me entregar. É, senhora? É. Não sabe a senha? Senha. Deixa eu ver. A gente chegou e não tem ninguém. Como é que vocês estão na minha mãe? Vamos lá, na minha mãe. A gente invadiu a casa da minha irmã porque é de senha. E eu coloquei a senha e entrei, mas não tem ninguém. A gente tá invadindo o quarto do pai. O que você tá vendo, Bernardo? Olha o quarto do Vini, que bonito, gente. Invadimos a casa da minha irmã. O quarto arrumadinho, gostoso, né? Vamos ver se eles estão lá na casa da vovó. Minha mãe mora no mesmo prédio, galera. Mano, foi muito legal invadir a casa deles. Vamos lá ver se eles estão na casa da minha mãe, hein? Olha, tá uma casa muito bonita, gente. Ó, a casa da minha irmã. Um tour da casa da minha irmã. Eu vi. Ó, o depurador é igual o que eu vou colocar lá em casa, gente. É assim, ó. Vocês conhecerem. A cozinha da minha irmã é um laço, né? É Pinterest a cozinha da minha irmã, ó. Pinterest. Ó, os tijolinhos. A gente invadiu a casa da Di, Bela. Por que você invadiu? Invadiu o que a gente fez, hein? Tá. Sem ninguém convidar nós. Viu que é ruim de casa de com senha? Que você tem a senha, qualquer um entra. Com a senha? Vai, vamos. Vamos apagar a luz pra ela não gastar luz. Então, vamos lá. Ó, falei que ele mandou até no 17, é um sinal. Você perguntou pra ele se ele... Não, vai fazer surpresa, ué. Quando você faz surpresa, tem que fazer uma surpresa. É 17. Vamos, 17. A Cátia mora na cobertura. Agora que eu vou ir embora. Agora, você morou lá só a vida inteira, só a vida inteira não. Você tem 3 anos, você percebeu agora? Sim. Eu sou lenta. Não, a 12 anos de lentidão é ser estudado. É uma lentidão muito da lenta. Eu não ia ter percebido. Meu Deus. A Bela, sabe onde é que o Bini está? Onde é que o Bini está? Onde é que o Bini? Vamos ver se ele está lá. O Bini, segura a Bini. Calma, vamos ver primeiro. Mamãe. Está aberto. Oi, família. Oi! Oi, família. Oi, família. Oi, família. Oi, família. Que espessão, família Chora, bebê Chora, bebê E aí? Vitor, eu ganhei um fone O meu irmão é da Eco Ô, Vinic, você fez ir lá na sua casa Pagar momico? Toquei, toquei, abri a senha Gritamos surpresa Viemos ao salão que a gente ama Aqui na Moca, chama Corte Kids Ó, na rua Juventus O Bernardo tá ali Cortando, e Bela Quer fazer um penteado, né Bela? Olha aqui, nós pegamos as cores do arco-íris Que a gente ama as cores do arco-íris Pra fazer esse penteado Temos algum evento? Não Temos alguma festa hoje? Não Vamos só fazer um penteado, de boa, né Bela? Porque a grita tem que pra ser vivida, né? É, realmente Olha o que eu queria mostrar pra vocês No dia que o vídeo foi ao ar Eu resolvi o resto da cozinha Da parte de imóveis O forno foi encaixado direitinho Então ele tá aqui encaixadinho O micro-ondas foi escondido Aqui com esse basculante Ó, eu abro, eu uso E eu fecho E aí fica tudo assim, ó Branco E ali em cima também da geladeira Colocada uma partinha Pra poder deixar a geladeira bem encaixadinha E aí Coloquei a Bela aqui, ó Olha a nossa parede Como eu também mostrei pra vocês, né? Mas a parede também tá mudando Vai ficar uma parede lisa Que era tijolos Eu tenho a versão por marrom E aí aqui vai ficar Uma parede branca lisa O projeto da sala Vocês vão ficar de queixo caído É demais Tá dando oi pras pessoas? Ela tá vendo Pinóquio Ela nunca viu Pinóquio Coloquei aqui uma mesa de artes pra ela Porque eu tenho que passar muita roupa Então eu deixei tudo aqui certinho pra ela Pra eu poder passar Então eu tô organizando a casa hoje Pra finalizar as coisas Tudo roupa pra passar Olha a situação E vou ficar lá na sala passando Ó, a primeira leva de roupas Olha a situação, gente Olha a situação Vai ficar cinco dias assim Amanhã eles já vêm passar Mais alguma camada de não sei o que E começam já a fazer a parede branca lisinha Vamos ver Como eu tô aqui passando roupa A Bela tá carente de mim Quando eu tô em casa com ela Ela pegou o irmão pra Cristo hoje Fala o que que rolou lá no seu quarto, Bê? Tava lá de boca do nada Assim, do nada Ela falou que ia ficar de Barbie comigo E aí, é tudo que você queria ouvir Olha a minha cara Eu, com Barbie, acho que não dá certo Tanto que eu trouxe isto Você vai comer as Barbies Ele vai devorar as Barbies, Bela Mas ele é parceiro, hein, Bê? Mas é uma coisa que você é parceiro Você pode ser a Barbie médica? Não Já disse que nós dois não sabemos Eu não sei brincar de Barbie Brinca junto, amor É brincadeira de faz de conta É a culpa que eu não sei Tô aqui na minha passação de roupas E esses dois estão no grude hoje Tudo juntos, ó Pegaram caixa de dragões agora Caixa de massinha Batatinha frita e filminho Limpei toda a sala Agora eu tava com muita dó Eles estavam aqui muito tempo sozinhos Eles também já arrumaram tudo Guardaram todas as caixas de brinquedo Ficou só o tapetinho vermelho Que eu vou dobrar Que eles não conseguem Porque é um jeito diferente Porque ele vira uma bolsa E eles mesmos guardaram tudo Eu guardei minhas roupas de passar Nossa, tô cansada Fiz pipoca agora E chamei eles pra gente ver um filme de jovem Aqui coloquei a louça toda pra lavar aqui na máquina Alô, 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 alô Vamos comer, vamos assistir um filminho Eles falaram que eu ia me iluminar Pra eu dar tchau pra vocês Ilumina aqui, Bé Gente, o caixa é uma super iluminação natural Tão natural quanto a luz do dia Eu vou finalizar o vlog com vocês Sei que esse vlog foi meio morno Mas o vlog mais Quando tem vídeo todo dia é assim Não necessariamente vai acontecer algo muito especial No dia a gente filma mais o nosso dia a dia E nesse dia foi assim Começamos levando presente pro Vini Levei eles no cabeleireiro E ficamos aqui em casa Cabeleireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireire Não esqueçam do like, se você não deu o like até agora, deixa agora o like, aproveita que tá grátis hoje a promoção. Tá de graça indo like ou tá cobrando já? Acho que daqui a pouco vai cobrar meio centavo. Depois vai cobrar, então aproveita e coloca... E o negócio de se inscrever também. 69% das pessoas que me assistem não são inscritos, eu não sei o que que é isso, porque eu tenho informação no meu analytics. Será que a pessoa assim não gosta de mim, mas ela gosta de me ver pra dar ódio nela? Eu vou ver essa menina, mas não vou me inscrever, sou do mal. É mal. E a gente? É mal também. O que será que é? Eu não consegui me ver, juro por Deus. Eu confesso que tem vários canais que eu assisto, que eu demorei pra me inscrever, mas me inscrevi. Um animal que quer subir em mim, esse animal quer subir em mim. Mas se a pessoa tiver preguiça de fazer conta? Mano, faz a conta e se inscreve. Quando se inscreve acontece um negócio, só quem é inscrito sabe o que é aquele negócio lá, B. Não conta pra ninguém. Que fica tudo verde por três segundos. Não, acontece uma mágica. Então é isso, dá tchau pra galera, B. Dá tchau pra galera, B. Será que eu posso fazer um vlog? Um tour na Maple Bear. Eu levo vocês lá na sala do Bernardo. Eu entro na sala do Bernardo e ele faz assim, ó. Mostra depois. Ele morre de vergonha quando eu vou na escola dele. Não deve nem de você, Bela. É por causa da Bela, ano que vem a gente vai estudar na mesma unidade, ok? E aí eu quero ver. Ela vai te encher uns pra covar. Bé. Não dá pra eu mudar isso não? Bé. 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 Que? Pode brincar de lago comigo? Bé. 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 Obrigado.